Enquanto buscava Jennifer e sua amiga em paixão do passado, Gerald se aproximou da vila de Pomar Brown. A feiticeira parecia estar poucos passos adiante, mas ela continuava esquiva. Entendi, foi nada, velho. O negócio de seguidor aparentemente tá funcionando certinho, mas os alerts pararam, simplesmente. A gente tava seguindo o cachorro, não era? Mas tem mais. Meu tenente exigiu que defecássemos ao comando. Setas de balista caindo por todo lado e tudo que ele podia dizer era Um soldado com estômago cheio não vai pisar no campo de batalha. Agora caguem, isso é uma ordem. Dá pra acreditar? Que cretino! Para! Você tá me matando! Minhas costelas dói pra rir! Preciso fazer um torniquete aí. Mas primeiro, quer me explicar o que tá acontecendo aqui? Bastia? Ele? Esse Nilfgaardiano te capturou? Não. Ele salvou minha vida. Recebi um corte no meu flanco. Aí levei uma bancada na cabeça. Não conseguia ver nada. Ursinho me encontrou. Enquanto rastejava pelo campo de batalha, a perna dele tá torcida. Esses éramos nós. Um homem cego carregando um aleijado. Encontramos esse lugar. Vou te levar pra casa. Precisamos dar uma olhada nesses ferimentos. Não vou deixar Rosie aqui. Sozinho ele vai morrer. E ele não pode voltar sozinho. Ele desertou. Vão enforcá-lo. E se eles o virem com a gente? Eles vão enforcar a todos nós, inclusive a minha liés. Não. O Cavaleiro Negro fica aqui. Bastião só pode voltar com a ajuda dos Cavaleiros Negros. Talvez você deva mostrar pra ele que nórdicos não são tão bárbaros quanto Nilfgaardianos dizem que somos. Bem. Eu podia dar as roupas do nosso pai pra ele. Ensinar como trabalhar no campo. Mas esse sotaque... Tá bom. Vou cuidar dele. Obrigado, bruxo. Sua recompensa. E que os deuses o protejam. Oh yeah. Enfim. Qual que é a da vez agora. Esse aqui é só cartas de Gwent. Então a gente vai focar agora na missão principal mesmo. Que aparentemente está bem longe. Um mosquito aqui do nada do meu lado. Eu espero que alguma hora volte aí os... Negócio funcionar porque realmente o problema não está aqui. Eu achei que era só minha live como eu disse né. Mas entrei na live de umas duas pessoas. Perguntei se estava funcionando o alert box e falaram que não. Não. Ele é para outro lado. Onde eu estou indo velho. Na verdade ele está pego por aqui também. Vlau. Nossa. Capei a cabeça do cara fora velho. Pera aí. Opa olé. Capei a cabeça fora. Não. Eu morri. Beleza. O que eu fiz mano? Como que eu volto? Esse aqui veio para o penhasco velho. Beleza. Nada aconteceu. Tudo certo. Brincadeira bicho. Não tem tempo de lutear os cara velho. Obrigado. Para a frente criança, cai o cavalo através da sua criança O medalhão está subindo, deve ser um Tem uma aparição aqui Número esquerdo da barra de saúde de um inimigo mostra o nível Se estiver vermelho ou marcado com uma caveira ao lado, significa que o inimigo é muito mais forte que você Nesse caso é melhor dar meia volta, armar-se melhor e subir de níveis antes de enfrentar esse inimigo em combate Você não pode me dizer o que fazer, jogo Isso é um absurdo Subestimar minhas habilidades dessa maneira Em frente, criatura Um bruxo jamais recua de combate Um bruxo jamais recua de combate Um bruxo jamais recua de combate Venha, venha, venha! Fugiu? Ih, fugiu, mano! Seguei um ponto de habilidade. Aperte o backspace e vá até o painel de personagem para aprender uma habilidade nova. Esse jogo deve ter quantas horas de duração? Acho que é em torno de 70 horas, mas hoje é sexta-feira eu vou ficar jogando aqui por bastante tempo, mesmo porque a live está bem parada depois dos programas com a TV, então está de boa. Depois eu vou subir para o YouTube também para a galera que quiser assistir. Ah, tá! Chega de tutorial! Eu queria pegar o negócio aqui de cura, porque é o mais útil, acho que é esse. Gourmet... Comer comida regenera a vida. É que eu não consigo ler, né, velho? Porque o jogo não me permite com esse tutorial maldito aqui. Eu acho que é gourmet, velho, não lembro. É o que faz a comida curar por mais tempo. Durante o dia, vitalidade genera 10 pontos adicionais por segundo quando fora de combate. Isso aqui é interessante também. Tá, agora o jogo vai deixar eu ler. Comer comida regenera vitalidade por 20 minutos. Aí, isso aqui eu queria. Tem que arrastar para cá, habilidade... Mutagênico se encontrou como mutagênico. Use-o para melhorar suas habilidades. Eu criei uma poção especial chamada de Elixir Mutagênico. Abre seu painel de personagem para saber mais. Da hora, bicho. É esse aqui, né? 50 de vitalidade. Como que ativa? Não deixa ativar. Sei lá. É porque tem que colocar no slot ali, se eu não estou enganado. Tem uma missão aqui, aparentemente. Oh, não. Só sei que a aparição arregou para mim ali, né, velho? O jogo falou, oh, o bicho vai ter level alto. Fui lá e falei, tem nada. Arrebentei, o bicho fugiu. Tem um ponto de exclamação aqui, mano. De interrogação, né, exclamação. Então vambora. Tem missão, então vambora. Cuidado para os afogadores, galera. Caio! Parqu'á! Tesouro protegido! Opa... Busa a entrada para a miração. Atup! Vai explodir! Calma, calma... Calma! Eu vou encher a vida O negócio demora para descer Eita cara Depois eu te organizo Não lhe叔ava Borda a espada aí Geraldo E Bahia sua água Aham Acampamento Militar Moradores locais não entram sem consentimento expresso do comandante da guarnição. E eu tenho cara de ser do povo local? Você tem cara de problema. Errou feio. Eu acabo com os problemas. Sou um bruxo. Um bruxo? O capitão Peter Sargwenleves está na torre. Virei direita depois do portão. Acho que seu capitão tem trabalho pra mim, não é? Esse é o exército nórdico. Não existe, acho. Para a torre. Esses caras são folgados, né? Coltais Griffin, essa é a nova aula. Voltei, né, Andri? Aparentemente, o problema não é só na minha live. Eu entrei na live de outras pessoas pra perguntar e estão passando pela mesma coisa. Então, se quiser mandar uns limão aí, pode mandar. Só que não vai aparecer na tela, infelizmente. Quantos grãos sua vila fornecerá? Quantos você quiser, sua excelência. Olhe para minhas mãos. Vê os caros. Essas não são as mãos de uma excelência, e sim de um fazendeiro. Então, falamos de camponês para camponês. Quanto você pode dar? Quarenta selemins? Eu teria mais, senhor. Mas nossos rapazes, quer dizer, os temerianos, levaram de nós mais cedo e... Você dará trinta e será suficiente. Eu também fui, a live inteira tá bugado. Então, mano. Eu achando que era só comigo, tava putaça. Que já quase desistiram de dormir, já. Pra desistir, que eles saem. Mas o problema tá não em tudo. Depois eles devem arrumar. É alto demais para ser ele. Muito perspicaz da sua parte. Geralt de Rivia, bruxo. Um Vartger, isso explica por que não ouviu os seus passos. O que você procura aqui? Não foi você que me chamou, cara? Pra onde ela foi? Isso é um segredo militar. Ainda não me jogou pra fora. Ainda não chamou os guardas. Então me diga, qual o seu preço? Tô juntando pro sorvete. Beleza. Pode só 5, hein. Não posso dispersar minhas forças. Nós acabamos com um exército de Temerian. Mas o povo temeriano ainda resta. Prontos para responder a uma chamada às armas. Então, quanto a esse grifo posso ficar sem fazer nada? Ou contratar um profissional? Está combinado. Algumas perguntas antes que eu comece. Sabe onde é o esconderijo do grifo? De início, ele habitava a floresta Vulpina. Eu mandei uma patrulha até lá. 5 jovens. Um caçador os encontrou 2 dias depois. Eu só os reconheci porque eles usavam nossa armadura. Você é um dos que tem mais folha daqui. Todos estão entre 20 e 37, pelo que eu vi. É, tem uns gringos que tem aí milhares já, né? Mas de brasileiro, acho que eu dou o seu mesmo. Um dos maiores aí. Julgo pelo seu tom que isso não será fácil. O que você requer? Tem que colher a maior específica. Vou precisar de iscas. Uma erva específica. Cáscara. O cheiro deve atrair o grifo a 16 quilômetros de distância. Cáscara? Eu não conheço isso. Mas ainda não sou fluente no idioma comum. Mas provavelmente já domina o básico. Mãos pra cima. Matem eles. Não, primeiro vieram os ditados. Não brinque com fogo, por exemplo. Uh, que medo. Vá até Tomira. Uma herbalista. Vive perto do cruzamento. Ela irá te ajudar. Preciso de mais informações sobre esse grifo. O sexo dele. Por que ele abandonou o esconderijo? Devo trazer as testemunhas. Elas não vão dizer nada que eu já não saiba. Preciso ir até onde seus homens morreram e dar uma olhada. Qual o nome do caçador que encontrou eles? Mislav. Ele tem uma cabana ao sul da vila, bem perto da floresta. Sujeito muito prestativo, mas um pouco estranho. Tomira e Mislav. Obrigado. É que tem uns gringos apelando, ligando pra mulheres, peitudos e bundos pra fazerem desafio. Patético. Depois você vê. Eu prefiro não ver. Isso é a galera que estraga a plataforma, velho. O bagulho era pra ser tipo um lugar, sei lá, só de jogo, assim, galera conversando. Aí vem essa galera poluir o lugar, velho. Só porque é uma maneira fácil de ganhar seguidor, porque, obviamente, né? Esse tipo de conteúdo atrai público. Mas, meu, é o pior tipo de público pra atrair. Porque não é a galera que quer ver você. Só tá lá pra ver o seu corpo, ou coisa do tipo. Isso é ridículo. Mas, enfim, né? Tudo isso pra mostrar a viagem rápida, hein? Hum, uma viagem rápida. A Gerald pensou. Gerald analisou a placa de viagem rápida. Chega! Eu não aguento mais tutorial, meu parceiro. Pô, o mar branco. Perguntei o caçador. Vamos aqui, ó. Serraria primeiro. Tinha 500 pessoas vindo no corpo das amigas dele. Nossa, que derrota, velho. Cara, o que leva a pessoa a esse ponto, né, mano? É muito triste você parar pra pensar um negócio desse, velho. O cara precisa disso, tá ligado? Ah, é pra cá, mesmo. Eu quero pegar aquela missão ali do ponto de interrogação. Ih, apareceu aqui o... O... O bagulho do... O bagulho do... C-M-D, velho, pronto. Venham, criaturas. Enfrentem minha lâmina. Caraca, eu não vi. É só limpar a região para a galera voltar aqui, porque não tem necessidade de as amigas ficarem de decote dançando, não tem mano, tem tanto conteúdo legal para você fazer em vídeo ao vivo, a galera apela para o mais besta possível. 10 specs, oh Witcher, Witcher fazendo aquele sucesso, peraí, eu acho que a minha página está desautorizada aqui então, porque está aparecendo 3. Ah tá, 3, deixa eu só pegar o loot desses carniçais aqui, seja bem-vinda aí as pessoas que estão na live. Se eu tiver um filho, vou chamar ele de Gerald. Boa tarde comerciante. Mano, eu queria ver se o cara tem comida, uma garrafinha de água aqui, que eu só consigo me curar com essas coisas, que quer dizer. Fruta de baliza, mensura, eu só tinha garrafinha de água, pode curar velho, então deixa quieto. Então olha, o assassinato é um lobo gente, calma. Assassinato, é um lobo velho, assassinato. Assassinato, é um lobo correndo. What the fuck velho. Então, caso vocês queiram dar follow aí gente, por enquanto o Tide Labs está bugado, pelo que parece, não só para mim, para todos os outros streamers da DLive. Mas pode dar follow aí, pode mandar limão, eu vou ler no chat e vou agradecer de qualquer forma, tá? Onde é a porta? Assassinato! Nem tanto! Nem tanto! E para ser a erva de picão, é a... Flor vermelha? Ora, ora! Alguém versado em ervas? Provavelmente nem tanto. Mas eu sei um pouco, por exemplo, que erva de picão é venenosa. Em doses grandes. Doses pequenas aliviam a dor e trazem sonhos agradáveis. É tudo que eu espero fazer por ela. O Grifo fez isso com ela? Com a Lena? Sim, atacou ela de noite, ela estava andando pela floresta. De noite, pela floresta, em tempos de guerra. Se encontrando com um garoto. Os jovens, você sabe, fazendo toliços pelo amor. Os jovens, tem que acabar o jovem. Os ferimentos estão curando, mas ela vai morrer. O sangue está acumulando em seu crânio, não há nada que minhas poções possam fazer para ajudar. Poderia tentar ajudá-la, eu vou matar o Grifo, sem mais vítimas depois disso. Eu poderia tentar ajudá-la com uma das minhas poções, mas eu não tenho que pagar o Grifo. A gente já mandou o Ricardo Mills no chat aí. Os jovens bruxos não são para humanos. Ela vai morrer mesmo assim. Sim. Uma morte calma, aliviada pelas suas misturas. Se eu der andorinha para ela e algo der errado, a vila inteira vai ouvir seus gritos. Eu entendo. Faça como quiser. Estou procurando por Cáscara. Sabe se ela nasce por aqui? Olá, Loki. No fundo do rio, onde o canal é mais largo. Mas você sabe que é assim que tirar da água... Vai feder pior que uma carcaça de uma semana? Estou contando com isso. Estou caçando o Grifo. Preciso da Cáscara para a isca. Eu estava pensando. Alguns anos atrás tivemos problemas, afogadores sob a ponte. A vila toda teve que juntar dinheiro para contratar um bruxo. Agora quem pode arcar com a recompensa na cabeça de um grifo? Capitão Peter Sarr e uns outros nomes que esqueci. Ah, bom saber que os Cavaleiros Negros estão se preocupando com o nosso bem-estar. Mano, esses GIFs são muito bons do... Do D-Live, né, velho? Duvido que o Imperador Emir se preocupa com vocês. Mas esse Capitão pode se preocupar. Parece ser um homem decente. Não existem homens decentes no Exército. Só existem ordens. Você não é daqui. De boa mandar imagem no chat, GG. De boa, mano. Você é muito amado. Contanto que não seja um 18+, nem sei se tem. É verdade. E você está com pressa? Caso contrário, eu não usaria uma isca. Era só esperar o grifo atacar de novo. Acredito que poderíamos ter uma conversa interessante. Talvez da próxima vez. Eu também não sei, Andra, que se não eu te ensinava. Eu posso tentar dar a poção para a menina aqui e curar ela. Mas provavelmente dá ruim. Eu não lembro se dá ruim se eu der a poção para ela. O Simba sendo jogado, isso aí é clássico. Tinha que ter essa cena no Live Action do Rei Leão que estão fazendo. Espera. Qual o lado que eu tenho que ir aqui? É esse daqui, né? Pergunte ao caçador onde ele encontrou os cadáveres. Vamos lá. Pergunte ao caçador. Depois a gente pega a cáscara. Boa tarde, família. Alguém em casa? Deve ter saído para caçar. Se a sai, Geralt, na ação. A trilha está fresca. Mislav acabou de sair de casa. O mais legal de você sentir dos bruxos é os sons que você escuta. Vou dar um susto nele aqui. Vou dar mil anos de dor nas costas dele. Baixa aí, Geralt. Não dá para baixar. Mil anos de morte. Você é o Mislav. Shhh. Ouviu isso? Lobos. Assassinato! Lobos? Não. Cães selvagens. Sim. Mais perigosos que lobos. Onde você encontrou os corpos dos guardas de Nilfgaard? Estou caçando algo maior. Os guardas de Nilfgaard que o grifo matou. Onde você encontrou eles? Ah, entendi. Você é um bruxo. Um matador de monstros. De quem estão falando na vila. Aham. Eu te mostro, claro. Mas tenho que matar aqueles vira-latas antes que eles machuquem alguém. Você me ajuda? Quer dizer, se você não se importar em cegar suas lâminas de prata neles. Por que não? Claro. O grifo não vai a lugar algum. Eu acho que vai. Ele voa, velho. Mas os cães talvez vão. Então tenha cuidado agora. Vamos. Eu não ia parar de rir no cinema. Esses três já estão causando problemas mais tempo. Se fosse 3D antes, eu jogava o cingo em você, assim. Um soldado marchando pode parar para estuprar uma mulher. Estrangulá-la. Matar seu homem por diversão. Até mesmo trucidar uma vaca. Mas um cachorro? Um chute e nada mais. Então esses vira-latas formam matilhas. Eles são magros, com tripas presas na espinha, cobertos de sarnas. Mas não morrem. Porque são espertos. Mais ainda do que raposas. E odeiam muitos homens. Aí sim, agora vai ficar chovendo gif no chat. É bom que fica movimentado, então... Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Oh, não. Ah, eu te esquivei de uma para a outra. Estava na mula, na mula. Igni. Ficão verde, maluco. Tá pegando fogo, viu? Não sei se é muito seguro comer essa carne aí, mas... Vão pegar, né? E aí, meu consagrado. Dizem que jogos joga. Muitos jogos. Só entregar no canal do YouTube aí, que tá na descrição, que você tem uma ideia. Nós servimos na mansão do Senhor juntos, onde o Exército Negro está acampado agora. Ele era ajudante no estábulo, e eu era o caçador do Senhor. Mas isso foi antes. Bem, muito tempo atrás. Antes do quê? Antes do quê? Antes deles me expulsarem da vila. O que você fez? Nada. Eu sou uma aberração. Desculpe. Eu prefiro não falar sobre isso. Então não fala. Eu também sou uma aberração. Eu também sou uma aberração. Sim. Mas de outro tipo. Se for licantropia, eu posso ajudar. O quê? Licantropia. Lobisomens. Já lidei com alguns casos no passado. Geralmente é uma maldição simples que... O filho do Senhor Florian e eu... Nós nos amávamos. Dieter nos viu juntos nos estábulos. Eles me expulsaram. Florian se enforcou. Mas é só desgraça no Witcher, velho. O Senhor começou a beber e a propriedade caiu na ruína. E aí, Michael. Valeu pelos limão, mano. É que tá bugado o alert no site. Então, por isso que não tá aparecendo. Desculpa aí, mano. Na verdade, eu não tenho nem por que pedir desculpa. O problema tá no site. Sinto muito. Ah, já é a história antiga agora. Eu ia te mostrar onde encontrei os guardas de Nilfgaard. Venha. Mano, sabe o que eu queria colocar aqui no meu chat? Ah, depois eu coloco, né? Eu queria colocar pra ficar os top donators de todos os tempos. Não só da live. Na verdade, eu vou fazer isso agora. Tô aqui. Aqui, ó. This stream all time. Aí, eu acho que atualizo aqui. Na verdade, só abrir o chat de novo. Não tem segredo nenhum. Abre aqui. Ah, na verdade, eu ia dar pra colocar ali em cima do altar. Eu achei que ia aparecer pra todo mundo. Só pra ver quem enviou mais limão aí em todo... Qual é o meu tipo de caça? Todas as minhas lives. Mas você é o tipo de caça. Peraí. Eu subi de level. Eu subi de level. Multagênicos. Pega essa parada aqui. Escolha o multagênico e coloque no espaço indicado. Ok. Se eu conseguir selecionar... Vitalidade mais 50. Depois de ativados, os multagênicos concedem bônus nas estatísticas de seu personagem. Multagênicos e habilidades são marcados como uma cor. Coloque o multagênico em um campo com pelo menos uma habilidade da mesma cor para aumentar seu bônus. Se uma habilidade não for da mesma cor do multagênico de sua área, ela não aumentará o bônus. O aumento obtido de quaisquer outras habilidades que combinarem com a cor do multagênico da mesma área será mantido. Quanto mais habilidades da mesma cor do multagênico em uma área, maior será seu bônus. Cada habilidade da mesma cor do multagênico aumenta o bônus em 100%. Multagênicos também podem ser usados para a produção de boções poderosas chamadas elixires multagênicos. Ok. O que eu vou pegar agora? Ataque rápido, já tenho. Dano de ataque rápido aumenta 5%, ganho de pontos de adrenalina mais 1%. É, pega isso aqui. Por que transmite para o YouTube também? Porque eu comecei o canal lá, né, velho? Então se alguém preferir assistir por lá, eu faço por lá também. Porque aí ninguém fica triste. Deu abandonar a plataforma para ir para a outra. Aí eu faço nas duas, pelo menos nas lives. Se tu for até tarde tem sorvetão, demora para carregar. Meu, sexta-feira, estou zero sono. Então nem se preocupa, eu vou ficar bastante tempo aqui ainda. Esse jogo aqui é muito bonito, eu nunca canso de falar isso, velho. Eu adoro a música, eu adoro a paisagem. O modelo do Gerard, velho, comparado com os outros jogos, meu amigo, é muito superior. A gente pode correr porque... Cheguei aí, a gente tinha que ficar andando. Depois talvez eu faça do Witcher 1 e 2. Mas vamos começar pelo 3, que é o mais famosinho, né? Aí se a galera se interessar, a gente faz dos outros. Oh, não. O monstro de pomar branco. Beleza, Loki, valeu, mano. Ficarei bem. Ficarei bem. Não é o primeiro grifo que enfrento. Também é bem possível que não seja o último. Espero que tenha razão. Também espero, porque esse jogo aqui é ótimo, mata-moço. É hora da caçada. O chão está preto. Saturado com sangue. Eu nem percebi. O povo de Nilfgaard estava comemorando. O grifo interrompeu eles. O grifo não gosta de bêbados. Um acampamento. Assassinato! O que mais tem para analisar aqui, produção? Nada aqui. Nada ali. Nada aqui. Talvez mais para cima aqui. Opa! O desenho vai virar top 1 em Streamer BR. Confia. Espero que sim, meu amigo. Espero que sim. Tá. Aparentemente esse cara veio de cavalo. Caiu aqui, né? Tentando fugir do grifo. O palpite. Meu si açaia aqui. Não, pera. Tem que seguir as pegadas. Eu achei que era mau fundo o negócio, né? Geraldo, sobe aí. Na moralzita. Siga as pegadas, Geraldo. Você tem que saber para onde elas vão. Eu queria correr, sabe? Subiu aqui. O jogo não está me deixando correr. Subiu aqui. Assaltar sobre vãos grandes. Segure espaço durante o salto para segurar uma borda. Que possa existir do outro lado. Rapaz, espera aí que isso aqui vai ser um salto limpo. Deixa eu salvar aqui que vai dar ruim. Eu tenho certeza que eu vou morrer, velho. Tenho certeza. Eu conheço a minha pessoa, velho. Esse cara aqui não está muito bem, não. Melhor dar um band-aid para ele. O cadáver já tem algumas semanas. Ainda estava vivo quando o grifo trouxe ele para cá. Demorou muito para morrer. Ossos. Cavalo. Cachorro. Humano. De alguns meses atrás. Mano, olha o tamanho do bicho, velho. Fêmea. As larvas nos ferimentos dela já nasceram. Já está morta há pelo menos uma semana. O outro grifo deve ser macho. Cortes profundos por todo o corpo. Nenhuma gota de sangue no bico ou nas garras. Não se defendeu. Atacou ela enquanto dormia. A ponta do bico está gasta. Camadas de pelos cinzas. Dez, doze anos de idade. Alguém escreveu no YouTube. Essa está funcionando. Bom saber que as notificações do YouTube estão funcionando, pelo menos. Que mentira. Grifo não tem sexo. Lógico que tem. Explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo. Caçou os nelfigadianos aqui na floresta primeiro. Depois começou a rondar a área. Encontra com um pouco de casca no fundo do rio usando seu sentido de bruxo. Preparação para o combate. Nunca subestime seu oponente. E nunca subestime seu adversário também. Porque no caso sou eu e eu jogo muito, meu amigo. Gotinha. Muito obrigado por se inscrever no canal, mano. Nunca subestime seu... Espera, essa regra está no cerne do código dos bruxos. Por um bom motivo. Preparativos bem feitos já salvaram as vidas de muitos bruxos. É por isso que vale a pena preparar poções, olhos e visitar artesãos antes do combate. Se quer lutar contra um componente forte, pode ser interessante completar algumas missões secundárias antes do ataque. Isso lhe permitirá obter experiência e desenvolver seu personagem e ganhando chances de sucesso maiores. Carpeado, a gente vai ter que fazer uma loucura aqui, velho. Tá pronto, carpeado. Pula aí, carpeado. Carpeado não pula, ele não é louco, velho. Tem como descer aqui? Tem. E aí, carpeado? Pula aí, mano. Ó. Ó como vai a elegância, a petulância do cavalo. No começo do jogo era bem bugado o cavalo. Tinha vários problemas com ele. Vai, pé de pano. É carpeado, respeita. Respeita o carpeado. É isso aí, carpeado. É a última vez que te empresto algo, eu juro. Ih, tem uma senhora precisando de ajuda aqui. Perdeu a chave, senhora? Não. A chave não. A panela. Ah, não, mano. Perdeu a panela, velho. Que absurdo. Quer dizer, até a noite antes da batalha. Um homem apareceu e entrou ali como se fosse dele. Eu estava na minha janela, vendo tudo acontecer. Ele deve ter me visto, porque logo depois, lá estava ele. Olha pelo limão todinho. Pois é, 40 followers, mano. Agora sim, Witcher 3, pô. Para me proteger. Vamos até o fim, mano. Não hoje, mas a gente vai. Mas você só perguntou todo educado. Vovó? A senhora teria casca de vermelho a braga? Não tem gelas ou mesmo uns carvões? Que vó que perde panela? E tu deves ser burro para incomodar gente de noite com essas bobagens. Mas Fique, ele não tá. Essa é a missão mais importante da história do Witcher, viu, gente? Aí, ó. Me empresta, vovó. Devolvo pela manhã. Fiquei em base bacada. Em base bacada. Eu tava pensando em fritar no escuro. Mas tenho coração mole. Então eu emprestei. Nem uma avó perderia panela. Essa missão é fake. É uma história realmente fascinante. É uma história fascinante. Por um acaso está chegando ao fim? Antes do amanhecer, outro veio até a cabana. Mas de manhã, só o primeiro sujeito saiu. Trancou a porta, montou no cavalo. E foi tudo que eu vi dele e da minha frigideira. Era a velha, preta de folhinha. Que beleza. Eu não valia muito, mas eu não tenho outra. É uma bilada assim. Você me ajudaria, querido. Traria a frigideira de uma velha viúva. Eu nunca poderia derrubar aquela porta sozinha. E na verdade, tenho medo de ir lá dentro. Tenho medo. Tenho um cheiro de gelado. Tenho medo de assassinato. Outro sujeito. Isso é o mais importante que o final de Vingadores Ultimato. Meu, de longe. Isso aqui é a cena pós-crédito dos Vingadores Ultimato. Você não tem noção, velho. Lógico que eu vou ajudar. Tenho um contrato por uma frigideira. Está bem. Vou lá dar uma olhada. Óbvio. Você deveria esperar aqui, só por precaução. Algo está bloqueando a porta da cabana. Não sou o sentido de bruxo. Destrua a porta e entre na cabana. Olha que vacilo, velho. Mas vamos ao que importa. Tá mentira, essa velha. Documentos quase completamente queimados. Alguns pedaços ainda estão legíveis. E quando você combina um encontro, você tem que aparecer, merda. Eu fui e arrisquei minha vida em toda a maldita operação e terminei plantado com o cu na mão, esperando por nada. Acho que o exército do Nilfgaardiano fosse mais bem organizado do que isso. Mas vocês, elegível, digam ao seu bendito general que eu e meus companheiros não guardamos rancores. Então não vamos abandonar as negociações. Mas já que o nosso plano deu errado, desta vez nós escolheremos a data e o local do próximo encontro. Então tá certo. Ah, a bendita frigideira. Está limpinha. Parece que o homem misterioso não precisava da frigideira tanto quanto da fuligem nela para fazer tinta para escrever cartas. Encontrou a panela, hein? Ai, mano. Que missão sensacional, velho. Olha, todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial se iniciou porque um judeu pegou e não devolveu a panela da avó do Hitler. Aí ele pegou a raiva. Deve ser. Tome a sua frigideira. A minha? Mas a minha estava preta de fuligem. Eu consigo me ver nesta aqui se quiser. Mas uns anos se passaram. Era a fuligem que o homem precisava. Ele raspou toda a água da faceta. Cara, entra na casa, rouba uma frigideira para pegar a fuligem de uma panela. Limou os documentos com urgência também. E... E o outro sujeito? Morto. Reúna os garotos e enterrem no fora do vilarejo. Enterrem bem fundo para que os necrófagos não o desenterrem. E ouça meu conselho. Não mencione isso aos milfigardianos. Espera um pouco. Você merece um gesto de agradecimento. Ai, meu Deus. Que medo. Tome, filho. Para viajar. Achei que ela ia me agarrar. Calma aí. Deixa eu ver o que o André mandou no Discord para ouvir. Cadê? História. Ah, mas tem história com esse sim, o André. Eu tenho que pular aqui no rio, né, mano? Para pegar a erva. Eu estou indignado. Um jogo de responsabilidade. História em vez de história. Depois olha o Discord, né. Não, mas existe história sim, pô. Com o E. Só se eu jogar no Google aí que você vai ver a diferença dos significados. Cáscara, cáscara. Gloob, gloob. Mano, olha essa água, velho. Vai se ferrar, que jogo lindo, mano. Bagagem de 2015, cara. É isso aí, carpeado. Não, carpeado, não faz comigo, mano. Olha a roupa molhada, velho. Olha a roupa molhada, mano. Ai, que delícia de jogo, cara. O que você ganha com os limões? Então, eu uso os limões para ganhar o pagamento do site, na real. E vocês não gastam nada para enviar. Você beberia comigo? Agora é derva. Meu bem. De quem são os campos do outro lado do rio? Perto da floresta? Depois de um crime. Um bom rapaz, mestre bruxo. Embora ele... Sim, sim. Esse Boyle, ele vai sair para inspecionar seus grãos em brand? Pra quê? A colheita está bem longe ainda. E aí, Vezemir? O que foi, lobo? Eu aceitei o contrato. Tem boas e más notícias. Primeiro a boa. O capitão da tropa de Nilfgaard sabe para onde a Jennifer foi. E a má é que temos que matar o grifo para ele. O que mais ele poderia querer de dois bruxos? Vamos, me diga o que sabe. O grifo abandonou seu esconderijo. Tenho de fazer uma isca, preparar uma armadilha. E como está indo? Já consegui um pouco de cáscara. Peguei a cáscara. Deve funcionar direitinho. Aroma poderoso. Dá mais pra fedor. Garoto da cidade. Carne podre, esterco, mijo. Aromas comuns do campo. Lembra de Tretagor? Caçando aqueles elgos na pilha de lixo? Você passou metade do dia seguinte tomando banho, se esfregando. Como poderia esquecer? Algum dia você vai parar de lembrar disso? Galera do YouTube, toma cuidado com o bot aí. Não sei o que vocês estão spamando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Luan tentando te invadir. Luan gameplay de novo. Toma cuidado aí com os caps, porque o bot bloqueia a gente. Luan gameplay, adoro invadir minha live, né mano? Então, a cada 100 limões, Toddynho, você ganha 1 dólar. Descobri algumas coisas. É um macho e tinha um ninho na floresta vulpina. O povo de Nilfgaard queimou a floresta. Mataram sua companheira. Esmagaram os ovos da ninhada. Achavam que tinham arrumado as coisas. É sempre a mesma coisa. Em vez de contratarem um profissional, eles tentam fazer sozinhos. Só deixando as coisas piores. Ótimo. Se tudo já está pronto, é só falar e vamos começar a trabalhar. 400 limão para a DRC? Não, porque aí 400 limão daria 4 dólares, né? Aí daria em torno de... Não sei se está... Se tiver 4 reais, daria 16 reais. Estou pronto. Não adianta esperar. Vamos encontrar um bom local para fazer uma emboscada. Já escolhi um lugar. Do outro lado do córrego, há campos e um bosque. Bastante espaço e longe o suficiente para ninguém nos atrapalhar. Ótimo. Ó o Jezebel, o mestre dos disfarços ali atrás. Eu vi, só quem assistiu Irmão do Joel pegou a referência. Prepare-se para lutar com o Griffo e preparando uma poção trovoada. Se não quiser. Ah, eu não tenho ingrediente. Na verdade, você nem clicou na poção do direito, né? Que é a trovoada. Essa que é a poção. Pronto. Tá bom, mano. Se você já tem esse item, parece que você vai ser na aba de inventário. Use Page Up e Page Down. Beleza. Se você for uma poção de bruxo, eu espero conseguir usá-la, você deve primeiro equipá-la. Crick nas poções. Arrasta para cá. Agora você pode usar essa poção durante o jogo. Aperte R para ativar a poção no primeiro espaço. F para ativar a poção no segundo espaço. Ok. Ok, ok. Posso matar o Griffo? Chega, velho. Caraca, meu parceiro. Obrigado. Ô, Glória. Muito obrigado pelo sorvete de Toddynho. A DLC está 19, eu andei. E aí, Vezemir? Veio de cavalo. Por que você não veio de cavalo? Vamos nessa! Qual foi, velho? Podemos começar. Mostrando, do nada tem, tipo... Boa galera assistindo a The Live, daqui a pouco tem quatro pessoas de novo. Tentando achar um jogo bom na Game Pass para jogar. O que é Game Pass? Então me conte. Depois que encontramos Jennifer, o que você vai fazer? Tá de olho em um contrato? Não. Vou para Caer Morhen. Meio cedo para descansar para o inverno. A neve ainda está longe, sim. E é isso que me preocupa. Nilgar cruzou o Pantar ao leste. Isso deixa eles talvez uma semana marchando de Caer Morhen. Se alcançar, eu valho antes da neve cobrir as passagens. Bem, precisamos cobrir os nossos rastros. Esconder nossos caminhos. Falando no inverno em sua proximidade. Sai daí Carpeado, vai ver o grifo, mano. Carpeado, sai daí Carpeado. Carpeado, vai ser alvo, mano. Não Carpeado. Lá vem ele. Só vem para o pau, mano. Você paga 28 no Xbox por mês e tem direito a autojogos. Fallout 4 é bom? Mano, eu nunca joguei Fallout, então não sei dizer. Caraca, eu ganhei um jogo de cartas e ganhei uma carta. Olha só, sempre nos deu sermões sobre os males, mas você mesmo vive jogando. Para de falar, tenho um grifo para matar. Olha as músicas, meu amigo. Carpeado, sai daí, velho. Carpeado, sai daí, velho. Carpeado, sai daí, velho. Carpeado, sai daí, velho. Espera, como é que equipa a besta? Ele vai mergulhar. Eu não lembro como é que usa a besta. Ele aperte... Ah, pressione Y para tirar um virote de sua besta. Caraca, me deu uma azada, mano. Me deu outra azada. Eu devia ter salvo, né? Caraca, meu parceiro. Caraca, tá sinistro o grifo. Calma, calma, calma. É pegadinha. Não deixe ele fugir. Caraca, eu errei, meu parceiro. Desculpa, desculpa aí, Vezemir. Ele fugiu. Vezemir, ele fugiu. A gente vai ter que atacar a zega. Siga o rastro do sangue. Mano, olha essas músicas, velho. Mano, música instrumental desse jeito, velho. Eu adoro, velho. Já zerei esse jogo antes da primeira vez. Mano, eu zerei em 2017, eu acho. E eu fiquei todo esse tempo sem jogar para esquecer o máximo possível do jogo. para ver se tem as mesmas sensações, porque, meu, é um jogo perfeito. Eu estou arrepiado só de ver as músicas, velho. Ele vai enfraquecer o rastro. Eu estou jogando no hard agora, porque é para deixar o jogo mais hardcore, entendeu? Caraca, meu parceiro. Caraca, o grifo sabe bloquear, mano. Hell yeah. Como é bom fazer contra-gato de monstro, velho. Nada mal. Nada mal. Tá ligado, né, Vezemir? Agora você possa melhorar alguma coisa? Que absurdo, mano. O homem passa sua vida inteira aprendendo. Não um bruxo. A menos que ele não queria viver muito. Mas mais sobre isso depois. Leve a cabeça do grifo para os cavalos. Solado, solado. Vou procurar nossos cavalos. Me encontre na hospedaria. Cadê o Levux para a gente competir? Ele está jogando. O mais legal disso tudo que a gente pode vir aqui é pegar o troféu do grifo. O que é o troféu do grifo? A gente arranca a cabeça do bicho fora e pendura o nosso cavalo. Agora eu tenho o Linus. Boa. Aqui quem está ganhando aqui os contribuidores da live é o Luinhas de todos os tempos. Ele doa 20 ao todo. O que eu estou olhando aqui? Olha o que está aqui no nosso cavalinho agora. Cabecita do grifo aqui, rapaz. Corra, carpiado! Corra, carpiado! Vamos lá, receber a recompensa. 20 pobre. Caraca, eu dou 3 sorvete, maluco. Que isso? Acho que agora você ganhou, só acho. Só não atualizou no site ali ainda. O cara humilhou, velho. O cara humilhou ainda. Calma aí, por que não atualizou aqui? Vou ter que dar um F5 aqui? Não. This stream. All time. É, tem que mexer ali em cima para atualizar. Então agora o Toddynho está na frente com o 41, gente. O cara, mano, ostentando aí, velho. Ei! O imperador irá nos guiar direto ao migrado. E eu aqui 9 horas ajudando para o sorvetão. Olha, seu sorvete também será muito bem valorizado. Não pense assim. Obrigado pelo limão. Michael, pelos 3 limões. E aí, carpiado? Eu queria subir aí, velho. Ô carpiado, mano. Por isso que as pessoas não gostam de você, carpiado. Olha o que você faz, velho. Fica no meio da escada, velho. Hashtag humildão. Que diabos é isso? Cada limão é valorizado, gente. Centeio. Você pensa que eu sou cego ou um idiota? Esse grão está podre. Eu não sabia. Acho que eu sou idiota, então. Droga, vocês nunca aprendem. Pode-se militar. Pela interna de metade, Não sei, mas tem que ver o total quanto eu estou aqui. Façam-no. Não. Pelos deuses, não. O quê? Chega de capitão, gente boa. Acho que caiu a máscara de tio bonzinho. Não era máscara. Eu estendo a mão a esse povo. Eles cospem nela. Será que é porque ela carrega a espada que matou seus entes queridos? Ha! Um moralista. E o que farias no meu lugar? Jamais estaria no seu lugar. Me diga, por que veio? Não tem jogo para jogar, desisto. É difícil. Quanto mais jogo você tem para jogar, menos você joga. É verdade. Paravísima? Ela estava um dia de galope daqui o tempo inteiro. Debaixo do meu nariz. Podia ter dito isso. Sim, eu podia. Mas você não teria matado o grifo. Uma mão na outra. Vai ter live amanhã? Com certeza. Alto! Ainda não terminamos. É seu esse ouro. Não gostaria que você saísse dizendo que foi compensado inadequadamente. Opções de tempo limitado. Alguns diálogos exigem que se faça uma decisão rápida. Escolha sua resposta antes que tempo acabe. Bom, a gente é um bruxo, né? Então, a gente não trabalha de graça. Obrigado pelo limão, Toddynho. Subi de level. O cara toma uma chicotada, velho. Não acho que ele está tomando a chicotada. É aqui, né? Caraca, uma xilapada, velho. Lápte! Amanhã eu pego de colé. Amanhã? Amanhã eu vou fazer live o dia inteiro, então. Vai que ele aparece na minha. Mas qual o horário de amanhã? Tem um horário? É isso aí, carpiado. Tem alguma missão secundária que eu quero fazer aqui ainda? Prepare uma dose de poção Andorinha. Essa aqui é para ajudar a menina lá. Vamos ver se dá para ajudar. Alquimia. O que eu preciso para pegar Andorinha? Andorinha. Destilada não. Quelidônia. Cérebro de afogador. Vamos procurar uns afogador, então. Não sei o horário. Só sei que amanhã ele cola. Ele vai doar 50 mil, né? Tá, porra. Mano, vamos ver, né? Eu vou estar aí fazendo live. Vamos ver se eu sou escolhido, né? O pior é que eu sei que tem muita gente que está aqui só por causa desse... Só por causa desse sorteio que ele vai fazer aí. Para presentear o streamer, né? Opa. E depois tem gente que se ganhar vai parar de fazer live, né? Que é uma droga. Mas eu vou continuar fazendo mesmo que eu não ganhe, tá, gente? Só para vocês não acharem que eu estou aqui só por causa do sorteio. Eu realmente gostei da plataforma. Não precisa achar afogadores, velho. Ali. E aí, meu consagrado. Olha, o carinha entrou embaixo da terra, velho. Peguei o cérebro. Um baú aqui. Sim, mais do que um tal de todinho que do Altos Limões. Vou fazer live sábado. Full mercenário, vou ser. Mano, tem muita gente que eu tenho certeza que só começou nesse site por causa disso. Deve ter gente da Twitch aqui. Enfim. Eu não consigo... Ah, tá. A quem posso interessar por ordem do comandante da legião. Os homens carregando essa missiva devem ser escoltados para o norte, para o posto da fronteira próxima a Oxenfurt, onde encontrarão uma divisão redaniana esperando por eles. Como temerianos nascer dos nobres, eles estão sob proteção especial e nenhum fio de cabelo deles deve ser tirado. Tudo que eles carregam conta com propriedade privada e deve permanecer sob posse deles. Qualquer falha em entender essa ordem será punida em um tribunal militar acelerado. Eu também tenho um canal, eu tenho um canal no YouTube, eu comecei lá. Ah, o bicho me acertou, né mano? Agora onde que eu vou descolar o outro... Agora, peguei o desouro? Peguei, né? Onde que eu vou descolar essas outras ervas que eu preciso aqui? Que é essa aqui lhe idônea, que eu não sei onde eu encontro. E se deste lado eu compro em algum bar, com certeza. Ah, será que é aqui no glossário? Não. É, eu não sei. Não é no bestiário, velho. Sei lá. Valeu pelos limão andrei. Beleza, mano. Boa noite. Valeu mesmo. Sei lá onde está esse negócio, mano. Eu acho que aquela mulher do bar, ela vendia em Pomar Branco. Que é aqui no caso, né? Vamos lá. Eu acho que ela estava vendendo essas coisas. Que choque. De nada, o cara. Pra cá. Cuidado por onde anda. Apareceu mais contrata aqui? Achei que eu tinha pego ela tudo, mano. Caraca, velho. Aula de Nificardiano. Não entende o que acabou de ler? Também puder. Está em Nificardiano. E logo metade do mundo vai falar essa misteriosa língua. Então é melhor começar a aprender agora. E eu posso ajudar com isso. Por uma taxa muito modesta. Procurado. Desertor. Ontem o soldado fugiu do acampamento do exército na calada da noite. O homem procurado é uma recruta que se voluntariou recentemente para o serviço de Vossa Majestade Imperial, que se chama Odrin. Ele alegou ser nascido em Cadwen, mas disse por não aprovar o reinado do rei Hensel e decidiu juntar-se ao exército imperial. Ele foi parte da instituição por apenas dois dias, mas conseguiu comer e beber o suficiente para alimentar o regimento de cavalaria. Qualquer um que tiver informações sobre a localização do desertor deve se apresentar à guarnição imediatamente. Tá, é a descrição dele. Estatura modesta, magra, pouco cabelo. Acho que é o cara que eu encontrei no bar, né? Pior que eu vim precisar isso foi por causa do Pidai Pai. O único canal que eu assisto é o seu. Oh, muito obrigado, velho. Fico muito feliz de ficar sabendo disso. Ouça, caro povo do norte. Se tiverem qualquer desejo por liberdade, se tiverem dispostos a empunhar armas para defender sua terra natal, vão para a floresta. Estamos mais fortes a cada dia. Logo mostraremos aos vermes de Nilfgaard que o povo de Temera não aguentará a sua opressão sem lutar. Se seus corações azuis batem pelos lírios dourados, preferirão morrer pelo seu país e viverem como escravos de estrangeiros. Juremos pelo nosso país que pereceram nas Graças das Feras em Alagante pelas almas dos mortos enterrados em Brenna. A luta. Essa notícia aqui eu meio que ignoro, mas eu vou ler. Preciso de voluntários, esse que eu já li, né? Ah, esse que eu já li. E acho que esse aqui é os mesmos que eu li da outra vez. Ah, não, esse aqui é novo. Nessa quinta-feira, todos os camponeses residentes da vizinhança estão convidados a comparecer para ouvir o capitão Peter Sarr blá 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 falar sobre as leis que logo serão introduzidas nessas terras por um mandato de nosso agraciado soberano, Emir. A presença não é obrigatória, mas todos os residentes de Pomar Branco devem aproveitar essa oportunidade para conhecer os seus direitos e deveres sobre a nova ordem. Pessoas de bem, vocês não vivem mais em uma terra de bárbaros, onde as pessoas fazem aquilo que bem entendem. Agora são parte do grande império do Nilfgaardiano. Além do Nilfgaardiano, se protege, mas também impõe novas obrigações. As forças do Empiréster gostaram-lhes a tocha do avanço. Se a tomarem em suas mãos, a sua era de trevas logo se tornará uma nova era iluminada. Ok. Essa planta não é que eu preciso, né? Cadê o bar? Olha aqui. Dá licença, moço. Eu queria comprar um negócio aqui. Precisa de mais alguma coisa? Sim, eu preciso comprar um negócio. Tem algo interessante embaixo do balcão? Depende do que você procura. Dê uma olhada. Tenho até medo do que tem embaixo do balcão. Tá, eu preciso desse destilado, né? Como é que eu compro o som? Tá, o que mais que eu preciso? Pô, ela não tem outro negócio. Ela tem umas cartas de Gwent aqui, ó. Eu comprei a carta de Gwent. Não era pra comprar, velho. Eu não consigo nem ver qual que é a carta, velho. Eu comprei. Isca. Eu tenho que colocar uma carta no campo de batalha para botar na sua mão novamente. Caçador de dragões e saqueadoras de Griffith. Coloque ela do lado de uma carta com o mesmo nome para duplicar a força de ambas. Catapulta... Ah, não é tão caro as cartas. Vamos comprar tudo. Depois eu melhoro o meu deck. Tá, ela não tem o negócio que eu preciso. Maravilha, hein? Achei que ela tinha. Pagou quanto no The Witcher? Então, mano. Na época que eu comprei, eu tinha acabado de zerar o 2. Que isso, velho. Calma aí, senhora. Eu tinha acabado de zerar o 2. Eu tava mega empolgado pra zerar o 3, né? Porque eu não tinha jogado ainda. Eu zerei o 1 e o 2, e depois eu queria zerar o 3. E aí eu comprei na época que eu paguei 100 reais. Porque eu tava muito empolgado pra esperar a promoção. Aí no dia seguinte eu entrei a promoção e ficou 50 reais a versão jogo do ano. E agora parece que tem promoção de 70%. Então, tomara que esse cara tenha. É o que eu preciso. Nos encontramos de novo. Obrigado por me salvar. O povo diz várias coisas sobre bruxos. Mas eu sempre acreditei que era uma guilda honrada. Vejo que conseguiu salvar suas mercadorias. Agora eu aguardo o reparo da minha carroça. O tempo passa e minhas perdas aumentam. Precisa de alguma coisa? Vendo por quase de graça. Pô, mano, dá muita dó desses caras, velho. Sério mesmo, velho. Deixa eu dar uma olhada no seu estoque. O mundo do The Witcher, velho, é só desgraça, meu louco. Não tem nada que você fale assim. Ah, que legal isso que tá acontecendo. É só desgraça. É desgraça atrás de desgraça. Tem um set de armadura aqui, a Temeriana. Que eu poderia comprar. Mas por enquanto eu vou ficar com a minha mesmo. Olha, ninguém vende o negócio que eu preciso. Vai ter as cenas carinha aquela na live? Então, mano. Tentarei censurar. Porque eu tenho medo de ser expulso do site. Se é que você me entende. Vamos focar na parte de matar monstros. Essa parte aí de... Geraldo de comedor. A gente tenta deixar de lado. Mano, eu roubei aqui sem querer. Eu achei. Desculpa aí, cara. Não foi minha intenção, juro. Ah, mano. Eu não consigo fazer a poção aqui. Então, vou começar o principal. Eu não vou ficar enrolando muito, não. Eu juro que eu tentei procurar o item. Eu fiz a emiria que tava aqui dentro. Eu não vi. Mas você fez tudo o que tinha pra fazer porque platinar tá lá que leva 174 horas. Acho que 74 pra zerar, é verdade? 70 horas pra zerar, com certeza. Platinar eu não platinei. Mesmo porque... Bem difícil. Jennifer está em Vizima. Tenho alguns amigos lá, então... Algo errado? Olha em volta. Problemas começando. Quem são eles? Quem são eles? Atriotas. Bebendo a sétima rodada por Temeria. Com os punhos começando a coçar. Não vejo ninguém de Nilfgaard. Eles vão encontrar outro inimigo. Vão comprar alguns suprimentos para a jornada. Aí nós vamos. Geralt. Devíamos ficar fora disso. Só dessa vez. Tava falando do Mercador Narigudo. Ah, sim. Obviamente. Porque o cara é muito mais bonito que eu. O que aconteceu com os Lírios? Tirei eles de lá. Tirou eles? Pra pendurar um sol dourado no lugar? Eu não posso mostrar cores Temerianas. Eles vão colocar fogo na taverna. Talvez seja verdade o que dizem. Que você gosta dos Imperiais. É uma vadia de Nilfgaard? Caraca, a mãe só tá trabalhando, velho. Caraca, meu louco. Porrada. Me deixem em paz. Porrada. Reconhece esse medalhão? Você sabe o que ele significa? Para trás. Tudo bem. Tadinha da velha, mano. Dizem que bruxos roubam crianças. É verdade? É verdade. O que o Imperador prometeu pra vocês? Sua terra? Como ele fez com os Elfros? Saia, todos vocês. Nós não vamos a lugar nenhum. Cheio de marros. E você também não. Eles não vão recuar agora. Posso vir. Cheio de marros, cara. Arranca as bolas, Vê. É, arranca aí. Deu nem pra começar a briga. Toma. Pra deixar de ser otário. A dublagem é muito boa. Tem livro do jogo. Mano, os livros que tem do Witcher são antes da história dos jogos. São cinco livros, eu acho. Aí a história começa... É bem antes do primeiro jogo, a história. Do jogo não tem livro. Na verdade, agora tem, né? Eles fizeram livro depois que lançou o jogo. Mas livro mesmo do autor do Witcher, que criou esse universo todo, é antes dos jogos, a história. Tanto que vai sair a série da Netflix baseada nos livros. Aquela briga não fomos nós que começamos. Ai, meu pai. Segura o coração, gente. Porque essa mulher é... Meu amigo. É de cair a cadeira aqui, velho. Desculpas, desculpas. Você não mudou nada. Je... Jennifer. Como? Eu recebi um relatório sobre um bruxo que apareceu em Pomar Branco. Sabia que era você procurando por mim. Eu podia ter esperado até você ter me encontrado. Mas você me conhece. Paciência nunca foi o meu forte. É. Bom te ver, Gerald. Eu... Eu até te abraçaria se você não estivesse coberto de sangue. Desculpa. Não estava esperando te ver. Para ser sincero, não era bem assim que eu imaginava. Como você imaginou? O Gerald é famoso. O nome dela é Jennifer. Não me entenda mal, Jennifer. Estou feliz em te ver. Mas acho que você nos deve uma explicação. E eu irei fornecê-la em Vizima. Preparem seus cavalos. Passei os últimos seis meses na cela. Não te vejo faz dois anos. Não podemos esperar um pouco pra... Infelizmente, não podemos. Alguém o aguarda, Gerald. Alguém que não gosta de ficar esperando. É um cara da internet, mano. Eu te conheço, sim. Eu não sou do Parafernália. Eu não sou do Parafernália. Ele queria me matar. Bem, agora ele deseja te fazer uma proposta. Do tipo que não se pode recusar? Eu não recusei. Embora eu pudesse. Suponho que posso escutar o que ele tem a dizer. Eu nem sei quem do Parafernália está falando, velho. O Imperador de Nilfgaard, Lorde de Metina, Ebim e Gemera, Soberano de Nazair e Vekovaro. Ficará honrado, tenho certeza. É, era uma mensagem do Máspio de Ruth, só. Eu irei na direção oposta. De algum modo, duvido que o convite do Imperador me mencionou. Além disso, tenho coisas a fazer me caer móvel. Lembra? É, eu lembro. Obrigado pela ajuda, Vizimir. Até breve. Adeus, Vizimir. Até mais, amigo. Como é o seu cavalo? Rápido? Não posso reclamar. Por que pergunta? Eu gostaria de estar de volta atrás dos grossos muros da cidade. O quanto antes. É, tô ligado do que você quer estar atrás de um grosso. Agora que encontro o Geraldo, dá um sangue bom. Ô, Toddynho, obrigado pelos limões, mano. Quatro limões. Aquele que faz o professor Don Juan, tipo de professor. Eu preciso ver depois, sei. Ela pergunta se meu cavalo é rápido e eles estão andando, beleza. Faz todo sentido. Vou ver, vou ver. Rapaz. Sabe, sonhei com você recentemente. Conhecendo você, provavelmente foi indecente. Só o começo. Mas depois. Mas depois. Falou, mano. A caçada selvagem. Não. Aliou fogo uma pela limão. Vamos lá. Falaremos sobre isso amanhã, tudo bem? Após a audiência. É, meus amigos. O barulho é louco. Vamos falar com o imperador. Ih, rapaz. Será que eu vou ter que censurar? Já estou no alt-tab esperto aqui. Estou com uma cara muito assanhada. Já vou ficar aqui com o mouse pronto. Chispa. O cavaleiro se sentará na Berger. Berger. No quê? Naquela cadeira. Berger. Creadwin, por favor, barbeie o cavaleiro. Costeletas em meia polegada. Ah, não. O cara quer tirar minha barba, velho. Tem que agredir um cara desse, velho. Que absurdo. Estou na estrada há algum tempo. Tudo bem. Faça o que quiser. Incline a cabeça para trás, por favor. E sente-se parado. Imagens de dor e sofrimento. Vendo a barba sendo arrancada. E prepare-se para responder algumas perguntas. General, não tenho certeza se essa é uma hora apropriada. Não consigo pensar em uma hora melhor. Homens ficam sinceros quando sentem uma lâmina na garganta. Morvran Vorris. Comandante da Divisão Alba. Antes de o levarem para ver o Imperador Bruxo, algumas informações que preciso que você confira. É uma formalidade, mas que deve ser feita. Claro. A papelada tem que estar em ordem. Então... Geralt de Rivia. Local de nascimento desconhecido. Paz desconhecido. Idade desconhecida. Todos detalhes insignificantes. Vamos prosseguir para eventos mais recentes. O cerco ao Castelo Lavalete. O destino do comandante defensor, um tal Ariane. Eu matei a Ariane durante o cerco, simplesmente morreu assim. Essas aí são as escolas do Witcher 2. Eu lembro que eu matei ele no segundo jogo. Volteste me deu ordens para limpar o caminho. O menino estava na frente. Matando o herdeiro dos Lavalete? Isso não causou nenhuma impressão em você? Imagino que não. O que é um simples barão para um assassino de reis? Continuando, depois disso você encontrou o abrigo na charmosa Flotsan. E de lá seguiu o caminho para Vergen. Minha pergunta é, como? Saí de Flotsan com o Vernon Roth. Me juntei a Yorvet, que ele me ajudou. Eu não lembro quem é Yorvet. Deixa eu jogar no Google rapidão. Yorvet, Witcher 2. Eu não lembro quem é. Ah, tá. Eu não fiquei do lado desse elfo. Eu fiquei do lado do Vernon Roth. Eu saí de Flotsan com Vernon Roth, comandante dos listras azuis. Um assassino de não humanos. Conhecemos muito bem esse cavaleiro cruxado. Você faz alianças interessantes. Algo me diz que a mais interessante está por vir. Continue. Próxima pergunta. Antes que minha barba cresça de novo. Iremos te barbear de novo caso isso aconteça. Muito bem. O infame encontro de Loki Muin. Você estava lá. E mais uma vez se intrometeu nos assuntos do poderoso. Tinha que salvar Triss. Quem é Loki Muin, velho? Loki Muin e Witcher 2. Eu não lembro, mano. Tá, acho que lembro mais ou menos. A gente deu o Roth a resgatar a Anaís. Eu salvei a Triss. Eu acho que eu lembro que eu salvei a Triss. Os poderosos tinham aprisionado o Triss, Mericold. Você deve saber que eu me importo com ela. E eu costumo resgatar pessoas com quem me importo. E foi o que fez. Entregando o Radovide ao controle do conclave e conselho dos magos no processo. Recentemente Nilfgaard começou uma guerra. Sem ser provocada. Faça um favor a nós dois e pare de moralizar. O cavaleiro deve ficar parado. Estou quase terminando. Mas nem começou. Por que eu acho isso difícil? Porque pelo que sei, logo após disso, você assistiu o Megascópio com defeito explodir sua amiga Cíli de Tanzarville em pedaços. A Cíli escapou. Eu não lembro dela ter morrida. Eu a vi entrar no Megascópio, mas por fim a libertei da armadilha que o seu homem Leto de Guilet tinha armado. Escreva isso. Eu quero ter certeza de que a papelada está em ordem agora. Bem, interesses nacionais exigem que alianças difíceis sejam feitas às vezes. Inclusive alianças com bruxos. A Cíli é se morreu, veja bem, eu matei o Leto. A Cíli é se ainda vive? O que aconteceu com o Leto? Bom, eu não matei ele a primeira vez que eu joguei o 2. Então eu vou colocar que ele está vivo. Essa aliança ainda está de pé? O que Leto anda fazendo? Eu esperava que você respondesse essa pergunta. Ah, então Leto está se escondendo. É tudo isso aí fora as escolhas do segundo jogo. Caso você não tenha jogado o segundo jogo, você pode escolher qualquer coisa. Aqui e aqui. Com a conclusão dessas formalidades, eu peço que o general deixe a sala. Iremos escolher o traje do cavalheiro. Um assunto importante, mas que não requer o auxílio do general. Pena. Eu poderia dar alguns conselhos. Tô vendo, tá linda. Até logo, Gerald. Boa sorte com a sua audiência. Se você tiver o save do segundo jogo no PC, você pode só importar na hora que você dá o novo jogo, né? Mas como eu estou com ele desinstalado no momento, aí eu simulei as minhas escolhas. Parece mais que estou sendo preparado para um casamento. Se esse fosse o caso, eu teria preparado um casaco, um frac ou possivelmente um terno para o cavalheiro. Na situação atual, o cavalheiro irá escolher entre essas vestimentas. Só os góticos. Deixa eu ver as opções aqui, né, velho? Cuidado que minha toalha pode cair aqui, velho. E o bagulho tá solto aqui, velho. Tem a espada de prata, a espada de aço. E tem a espada da carne aqui, velho. Toma cuidado, hein? Fica de olho aqui, ó. É, rapaz. Vamos com essa aqui, velho. Tô gato. Preto combina com o cavalheiro. Eu só tinha preto, né? O traje agrada ao cavalheiro? Um gibão com taxas e uma espada nas costas. Isso iria me agradar. Mas bem, quando é em Nilfgaard? Sim. É um ditado. E agora? Passar pó no nariz? Não é necessário. A teja do cavalheiro já é clara o suficiente. O cavalheiro irá ficar perante o governante do norte e do sul. Devo confirmar se ele sabe como fazer uma reverência. Ai, meu pai, mano. Pode confirmar. Por favor, observe. Perna esticada. Mão reta. Cabeça para baixo. Queixo no peito. O cavalheiro irá estaiar. Isso é muito difícil. Perna esticada. Já esqueci. Perna direita pra frente. Mão esquerda no peito. Perna esquerda pra frente. Mão direita no peito. Acho que é perna direita pra frente. Não é assim? Errado, errado, errado. Mais uma vez. Perna esticada. Mão reta. Cabeça para baixo. Tá, mão esquerda pra cima. Mão direita no peito. O cavalheiro irá ensaiar. Tá. Perna esquerda pra frente. Mão direita no peito. Essa aqui. Vamos lá, ó. Errado, errado, errado. Falta ali fluidez e graça. Mas nós aprendemos a esperar menos dos nórdicos. Venha comigo. Vamos dar ali. O cavalheiro irá se direcionar ao imperador somente quando lhe for pedido e usando o título apropriado. Vossa arque magnificência. Vejo que o cavalheiro está com humor para brincadeiras. Temo que o imperador não compartilhe dessa disposição. Vossa majestade será suficiente. A voz original do imperador dessa cena aqui no inglês é a voz daquele Tywin Lannister do Game of Thrones. Então é um dublador muito bom. O ator, inclusive, é muito bom. Para quem assiste o Game of Thrones. Dançando sobre a tuba de seus inimigos. Vamos fazer a referência aqui. A reverência. Vossa majestade imperial. Areir aep tu horda. Evelin amin vat gern vavort. Achei que tu não abaixavas a cabeça para homem algum. Não queria decepcionar o camareiro. Somos amigos. Imagino que você não tenha me convocado aqui para ficar lembrando dos bons velhos dias. Então... Silêncio. Minha filha Cirila. Ela retornou. E está em perigo. A caçada selvagem a persegue. Irás encontrá-la. E trazê-la para mim. Tem certeza? Ciri. Foi embora. Foi pra bem. E aí, Satoshi? Acreditas que eu mandaria te arrastarem até aqui no meio de uma guerra para discutir um boato? Eu acho que qualquer um pode estar errado. Até o Imperador. Havia me esquecido do quão insolente pode ser. Não possuo tempo para te convencer. Nem o desejo, na verdade. Jennifer o fará após a audiência. Quantos homens há no seu exército? 20 mil? 30? Então, por que eu... Sabes o porquê? Porque ela confia em ti. Ela confia em mim, sim. Então me diga por que você está procurando por ela. Duvido que é para compensar todos aqueles anos perdidos. Por razões de Estado. Como sempre. Chega dessa provocação. Irás concordar de qualquer forma. Se não por outro motivo. Pelo fato de que pagarei. Mais do que recebes costumeiramente por um contrato. Consideravelmente mais. Preciso de informação, não motivação. Só vou fazer isso pela Siri, exatamente. Guarde sua generosidade para aqueles cujos lares seus exércitos demoliram. Vou fazer isso pela Siri. Não pelo seu ouro. Teus motivos não me interessam. Somente os resultados. Jennifer irá te dizer o resto. Essa audiência terminou. Merenid? Leve-o até o feiticeiro. Meu parça aí. Salve, mano. Meu parça aí, camareiro. Isso aqui é bom. Me siga, se isso agradar ao cavalheiro. Não, não me agrada. Então, tchau. Não me agrada de seguir. Não me agrada de seguir. Você falou assim, se agradar. Não me agrada de seguir. Caraca, chutou a porta. Pra que isso? Amanhã. Já passa do meio-dia. Acalma. O? O quê? Sabes com quem estás falando, soldado? Eu sou Reverade II, príncipe de Elan. Eu sou o homem. Eu sou o homem. Eu sou o homem. Mas na companhia de quem? O Orlando do Tugumon botou praticamente todos os NPCs desse jogo. É o dublador do Scooby-Doo, pra quem não sabe. O dublador do Scooby-Doo, do Alf. Ele fez todas as vozes, mano. Eu vou lutear esses negócios aqui, você me perdoa. Era esse negócio que eu precisava, aquele Ladonia. Calma aí, velho. É esse que eu tava precisando. Deixa eu lutar lugar. Foi de boa aí. Eu já te segui bastante. Tá, não tem o suficiente, mas... Peguei algumas. Assim que o Cavalheiro estiver pronto, ele deverá me procurar para recuperar suas posses. Pelo menos isso, né velho. É essa parte que eu tenho medo, hein. Jennifer. Tá, acho que aqui tá safe ainda. Ah, essa mulher é o meu amigo. Geralt, essa túnica, você está muito elegante. Obrigado. Ah, não vejo a hora de tirar. Eu consideraria isso uma proposta sob circunstâncias diferentes. Uma que eu até aceitaria, mas temos assuntos a tratar. Olha isso, olha. Tá um absurdo isso, galera. Socorro, velho. Eu queria jogar aquela cara, que se eu pudesse jogar, eu jogava. Aham. E parece que agora estamos no mesmo barco. Ciri, ela voltou mesmo. Ele não pode estar enganado. Olha, essa é mais ou menos a aparência dela agora. Ou é o que os nossos agentes alegam? Nossa pequena bruxa virou uma mocinha. Olha só pra isso. Ela cresceu. Faz anos desde que vocês treinaram juntos em Kaer Morhen. Muita coisa mudou. Você não mudou nem um pouco. Eu senti falta desses elogios desajeitados em seus. Mas vamos nos concentrar na Ciri, certo? Certo. Emir disse que a caçada selvagem está atrás dela. Eu acharia isso difícil de se acreditar antes do que aconteceu ontem. Como eles nos rastrearam. Por minha causa. Veja bem, eu passei meses procurando pela Ciri. Usando feitiços de localização, aruspícios, geomancia, qualquer coisa na verdade. Eu sabia que a caçada selvagem poderia sentir, talvez até me encontrar, mas eu achei que tinha enganado eles. Bem, acho que você estava errada. Sim, eu e senti no meu rastro, me caçando por algum tempo. Se não fossem você e os soldados de Emir, eles teriam conseguido que estavam atrás. Não posso arriscar outro encontro como esse. Hora de parar com a magia. Usar métodos mais tradicionais. Usar o melhor rastreador que eu conheço. Você deve encontrá-la, Geralt. Antes que a caçada selvagem a encontre. A caçada selvagem. O que ela poderia querer com a Ciri? Não faço ideia, Geralt. Poderia ter mandado uma carta para perguntar, mas não sei o endereço deles. Eu sei tanto quanto você. Deve ser a respeito do sangue dela, do seu dom. E quanto ao que a caçada pretende fazer com esse dom, na verdade, prefiro nem pensar a respeito. Onde a Ciri foi vista, exatamente? Em dois lugares, Velen e Novigrad. O rastro em Velen é o mais promissor. Você deveria ir para lá primeiro. Pergunte para um mercador chamado Hendrick na estalagem na Encruzilhada. Um dos agentes do Imperador. Ele deve entrar em contato com você. É isso? Sem senhas nem apertos de mãos secretos? Nada. Me desculpe por estragar sua diversão. Essas fantasias de menino sobre a arte da espionagem. Tudo o que temos em Novigrad são relatórios sem confirmação, rumores. Mas lá você terá a ajuda da nossa conhecida em comum. Triss Marigold. Aparentemente ela tem um aposento aconchegante na praça principal. É claro que ela vai ficar encantada em me ver. E você? O que você vai fazer? Eu irei navegar para Skellig. Houve uma explosão de magia lá recentemente. Explodiu metade de uma floresta. Acredito que isso teve algo a ver com a Ciri. Estarei em Caerthrold. Junte-se a mim depois que descobrir alguma coisa. Uma coisa antes de irmos. Por que você não entrou em contato comigo? Não precisava de mim. Nem ao menos queria me ver. Eu não queria estragar as coisas. Eu soube que você e Triss faziam um belo casal. Jen, eu perdi a memória. Sério? Essa é a sua desculpa? Ele perdeu a memória. Não é mentira não. Não é o que você pensa ou me ajudou a entender o quanto eu te amo. Não quero ouvir nada disso. Acho que isso significa que vamos nos separar de novo. Não é o que prefiro, mas entendo. O tempo está correndo. Está mesmo. Então por que não te teletransporto para Velen? Te levo para lá imediatamente. De jeito nenhum. Eu vou a cavalo assim que me trocar. Como preferir. E você fica realmente muito elegante com o veludo preto. Acha mesmo? Talvez eu possa revestir um pouco da minha armadura com ele. Boa sorte, Jennifer. Te desejo mesmo. E se quiser descobrir o que aconteceu no mundo enquanto você e Vassemir vagavam por terras selvagens, fale com o embaixador Varatry. É ele ali. Geralt, eu sei que estamos em época de guerra e tudo mais. Mas tente não ser um herói, está bem? Só verifique essas pistas e venha até mim. Inteiro. Au. Estarei esperando por você. Bonitinho. Bom gente, eu acho que eu vou dar um seio aqui e acho que eu vou encerrar por hoje, hein? Porque já deu bastante tempo de live, né? Bom gente, eu acho que eu vou dar um seio aqui.